Valeu? Galera, eu sou. Totalmente diferente eu falar pra todos vocês, falando individualmente, olhando com pertinho, com carinho, entendeu? Entendendo exatamente o que tá passando na tua cabecinha pra você ficar com a sua estímica. Por isso que esse momento é mágico de eu ir correndo na carteira de cada um de vocês. Imagina se tivesse sala entupida como eu gostaria que tivesse com todos os alunos presentes. Porra, rapaz! Porra, rapaz! Tem que curir não tá aqui! Pergunta como é que é na Inglaterra. Pergunta. Então tá, aí descobriu, né? Calma aí. Então, se tivesse todo mundo aí, eu não poderia atendê-los solta da qualidade e gastar tanto tempo em cada um de vocês, teria que ser mais rápido pra atender mais pessoas. De repente, se os astros desalinharem, tem aluno que não é possível o atendimento. Imagina, quarenta alunos. Se eu gastar um minuto e meio com cada um, estourou algo. Tu concordas comigo? Que loucura, né, cara? Pra tu ver como tu tá tendo um serviço filé. O teu professor ali tá falando, pá, na tua frente, aproveita isso, cara. Aproveita que a tendência diminui. A tendência é que daqui a pouco tenham três ou quatro de vocês, os guerreiros. Aqueles, pai. Aqueles que terão uma boa qualidade de vida no futuro. Certo, pai? Muito bom. Então, até agora tava gostoso. Uma perguntinha legal ali, que eu já tinha discutido em sala de aula. Então, não adiantava eu parar vocês pra dar a bolinha. Certo? Aí eu atendi aqui, atendi lá, uma coisa que a gente já tinha discutido. Então, falaria que eu, de repente, rediscuti. Agora, uma pergunta nova. O amigo, aparentemente, resolveu todos os exercícios até aquela parte. Destruiu a apostila, não teve nenhuma bota de dúvida e foi pro próximo capítulo. Vetores. Absolutamente normal. E aí ele perguntou, professor, eu não tô entendendo o que é vetor. Aí eu fui curto e gosto, é uma seta. Vetor é uma seta. Só que físico, pra deixar bonito, chama de vetor. Beleza? Mas é uma seta. Aí eu falei, ajudei ele, né? Eu acho que a tua dúvida é o que que é grandezas vetoriais. O que que é uma grandeza física vetorial? Eu falei pra ele algo mais profundo. E como é uma discussão importante, eu queria que vocês prestassem atenção. Assim tu vai ganhar duas vezes mais chance de entender. Porque na próxima aula eu devo discutir isso já. Na natureza, existem muitas grandezas. Grandezas. Por exemplo, amor é uma grandeza. Só que ela não dá pra medir, né? O amor, o ódio, certo? A preguiça não dá pra medir. A preguiça é enorme, mas não dá pra medir. Agora existem grandezas físicas. Essas grandezas físicas não são grandezas psicológicas. São grandezas que podem ser medidas. O tamanho de algum objeto, o volume de algum líquido, por exemplo. A distância. A distância é um comprimento. A velocidade de um carro, a força, a aceleração, tempo. Só que quando a gente começou a escrutinar, a entender melhor essas grandezas, nós percebemos que tinham duas grandezas bem distintas umas das outras. Umas são chamadas grandezas escalares. São grandezas que nós estamos acostumados a trabalhar. E tem essas grandezas vetoriais que são um pouco mais profundas. Muito obrigado pela pergunta. Grandezas escalares, elas só precisam de duas informações para serem compreendidas. Só duas informações. O nome dessas informações são unidade e módulo. O que é módulo? Valor? Número? Númerozinho. Aí o físico. Eu sou físico. Módulo. Beleza? Unidade. Unidade e módulo. Quer ver como tu vai entender? Cinco litros. Tem noção? Né? Quem compra garrafão no supermercado, serviço de água, por exemplo, tudo cinco litros. Você tem noção de quanto é. Três segundos. Dá para entender? Faz sentido eu falar três segundos na horizontal. Três segundos. É três segundos na vertical, na horizontal, da esquerda pra direita. Se não faz sentido perguntar para onde, a grandeza é do tipo escalar. Mas tu acredita que tem grandeza, que só isso não é o suficiente. Eu vou te provar. Primeiro. 33 graus Celsius. Inteligível, né? Ou será que eu preciso falar 33 graus Celsius pra lá? Nada a ver. Pra lá o que, cara? É... Bom. Vetoriais é diferente. Olha que viagem. Faz a mesma coisa. Pô, quando eu for explicar a extensada de aula, tu não vai dormir. Não vai passar o WhatsApp. Dá, pelo amor de Deus. Vai escutar tudo de novo. Bem feliz. Ou vai baixar a cabeça e fazer um exercício de tua parte. Tá cedo também. Tá cedo. Aí eu... Pô, porque ele não tá olhando? Não, porque o senhor já lembra. Eu entendi. Já estou fazendo. Aí eu... Desculpa. Entendeu? Eu vou voltar. Beleza? Real, real. Eu vou empurrar a cadeira com cinco newtons. Pra onde que ela vai? Né? Vou empurrar a cadeira com cinco newtons. Eu posso fazer assim. Né? Já que eu tô aqui, eu não quero... Não quer dizer que eu vou empurrar pra lá. Tu viu? Cinco newtons. Não adiantou nada. Eu falei a unidade, newton. Falei o módulo, sim. E nós ficamos a ver navios. Vou empurrar a cadeira com cinco newtons. Assim. Tu já sabe pra onde que ela vai? Se eu digo que ela vai ser apoiada na linha, pra obedecer a linha, ou vai pra lá, ou vai pra cá. Se for pra cá, vai sair da linha. Mas ainda tem duas possibilidades, né? Certo? Se eu colocar a seta, aí fechou. Tá lá. Deu pra entender. Tu vê, tem grandeza que não dá pra falar só unidade e módulo. Tem que colocar duas outras coisas no meio pra poder entender. Grandezas vitoriais são quatro informações. Que informações são essas? Unidade, que é o nomezinho da coisa, né? Da grandeza. A letrinha representa a unidade. Um... Obrigado. Aí tu me enche de alegria. Que participação bonita. Módulo. Uma linha imaginária, onde essa grandeza vai atuar. Essa linha imaginária tem o nome de dimensão. E pra que lado dessa linha imaginária a coisa vai? Isso a gente chama de sentido. Tem mais, hein? Se eu falar pra ti assim, Ah, Puntz, hoje na beira-mar eu corri dois quilômetros. Júlia, né? Eu já vi que tenho tempo pra correr dois quilômetros. Das três, das quatro da manhã. Então, é... Na verdade, assim, eu corri dois quilômetros, eu falei pra ti. Pô, hoje eu fiz autos. Cooperzinho, dois quilômetros. Tu não vai me perguntar assim, se eu fico andando em círculo na tua casa, né? Porque você não andou. Não interessa onde é que eu me exercitei. Tu entendeu a informação? Nesse caso, eu te falei a distância que eu percorri. Isso é uma grandeza escalar. Dois quilômetros. Tu entendeu? Agora tu vem que viaja, ó. Eu vou empurrar a cadeira dois metros. Deslocamento é uma grandeza vetorial. É um vetor que sai de onde o objeto saiu e vai até onde o objeto chegou em linha reta. Em linha reta, ó. Ou seja, o cara saiu daqui, passeou, tal, deu volta e parou lá. O que que é o deslocamento desse cara? É o vetor que sai daqui e chega lá. Isso aqui é vetor deslocamento. Então tu vê quando tu te desloca, se tu quiser medir isso, não adianta só falar um número. Um número eu vou saber quanto tu caminhou. Mas se eu quiser saber onde tu parou, uma seta é ótima. Uma seta da onde tu partiu até onde tu chegou. Deixa eu ver se eu for daqui pra Lua. Vai, tu representa a Terra, a Lua, no papel pequeno, em proporção e etc. Beleza? Certo? Eu sou esquisito, né, cara? Eu sou esquisito. Eu confesso que eu sou bem esquisito. Pelo menos isso, porque eu não sou pianista. Mas o meu jeito, né, eu sou apaixonado pelo que eu faço é que algo fica de engraçado. Eu me divirto com isso. Eu fico feliz com vocês. Gostem. Eu acho que gostem. Ô, galerinha! Ajudou, cara? Obrigado, tá, cara? Faz os exercícios pra ver se tu dominou mesmo o que que é isso. Eu queria dividir com mais pessoas, já que era algo inédito na vida dessas pessoas.